Olá, amigos da Cooperativa Integrada. A semana começou com tempo firme no centro e sul do país, mas agora, de terça para quarta-feira, vai se formar um sistema frontal no interior da América do Sul. E o sistema, que é constituído por uma área de baixa pressão e uma frente fria, deve provocar temporais, inclusive com alto risco para queda de granizo no interior do Paraná. Além disso, no final desta semana, teremos a formação de outro sistema frontal e, novamente, com risco para queda de granizo no interior da região sul do Brasil, também no estado de Mato Grosso do Sul e no extremo oeste do estado de São Paulo. Só para se ter uma ideia na quantidade de chuva para o decorrer dos próximos cinco dias, tem previsão para algo em torno de 20 milímetros, principalmente no oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná e, no máximo, sul de Mato Grosso do Sul. No período de 15 a 19 de maio, a chuva pode ser um pouquinho mais persistente e deve acontecer, pelo menos, até o meio da semana que vem, com volumes que podem chegar perto de 30 milímetros em grande parte do estado do Paraná e também no sul do estado de Mato Grosso do Sul. Para detalhar um pouquinho mais essa previsão, em Guaíra tem a chuva de terça para quarta-feira e depois no fim de semana, aliás, a partir do fim de semana. No total, o acumulado pode chegar perto de 30 milímetros. Na região de Maringá, o volume pode passar um pouquinho dos 30 milímetros. Tem a chuva que acontece de terça para quarta, no final da semana novamente, e aí o avanço da frente fria, mantendo pelo menos o tempo nublado e com chuva fraca. Agora, para a semana que vem, a expectativa já é de tempo seco de novo. Em Londrina, 34 milímetros estão previstos para o decorrer dos próximos dias e, pelo menos, até o meio da semana que vem. Mandeirantes ainda no Paraná, com 34 milímetros de chuva, uma chuva mais forte agora para esta semana e mais isolada até o meio da semana que vem. Em Maracai e São Paulo, no máximo 23 milímetros estão previstos. Tem a chuva desta semana, que deve acontecer principalmente a partir da quarta-feira, e depois, no começo da semana que vem, tem novos episódios de chuva, mas bem fracos e isolados. Tenham todos uma ótima semana e até a semana que vem. Tchau. Tchau.